Cabelo infantil liso. Como tratar, como cuidar, como lavar. Vem comigo que eu vou ensinar o passo a passo completo. Assiste esse vídeo até o final, senão você não vai entender nada. A finalização é importantíssima. Vamos lá. Eu tenho uma filha e ela tem um cabelo liso, tá? E o cabelo liso dela não é ressecado. Beleza. Super simples. Shampoo e condicionador, tá? Shampoo e condicionador, certo? Ah, mas o cabelo da minha filha é liso, mas tá muito ressecado. Então como que eu faço? Shampoo, cabelo liso, ó. Tá vendo aqui, ó? Shampoo, cabelo liso. Aí eu entro com a máscara pra cabelo ressecado. Ó, vai pegando aí o pulo do gato. Dois minutinhos, três minutinhos com a máscara, enxágua. Após a máscara, condicionador pra selar a cutícula. Sacou? E a finalização? A finalização serve pra qualquer tipo de cabelo liso. Seja você usando somente shampoo e condicionador, ou seja você usando o protocolo completo. Shampoo, máscara e condicionador. Como que eu finalizo o cabelo? Saiu do banho. Se o cabelo da minha filha é um cabelo liso, e é um cabelo que ele tende ao oleoso, ou ele é um cabelo normal, eu posso finalizar somente com esse spray. Aplica três, quatro borrifadas, desembaraça com a super escova aqui, ó. Você tem as opções de escova. Olha aqui, ó. Inclusive eu vou deixar o site de tudo, tá? No final eu explico, ó. Pra desembaraçar, pode desembaraçar na hora do banho, com a máscara, tá? Aqui, ó. As escovas Michel Mercier. Tá vendo, ó? Isso aqui você usa pra desembaraçar o cabelo na hora do banho, e depois na hora de finalizar também. Então, aplicou a máscara ou condicionador, pode usá-la no banho, e pode usar pra finalizar. Então, como que eu vou fazer? Apliquei aqui o spray, três, quatro borrifadas, desembaraça, tá pronto. Só secar, fazer o que você quiser, escova rotativa, só não faça chapinha no cabelo da criança, aliás, nem do adulto, tá? Mas, se a criança às vezes gosta de finalizar, pode dar uma secadinha, pode dar uma modeladinha, tá? Isso aqui, e aqui a escova. Ah, mas o cabelo da minha filha é um cabelo mais ressecado, ondulado, né? Aquele cabelo que ele é meio liso, tá? Aqui, ó. Finalizador em creme, tá? Cabelo liso ressecado, cabelo oleoso, cabelo liso ressecado, cabelo liso, levemente com frizz, aquele cabelo que ondula um pouquinho, sabe? E mesmo assim, mantém aquele ressecamento, pode usar isso aqui pra finalizar, tá? Então, recapitulando aqui, cabelo liso, ó, shampoo e condicionador de cabelo liso, ah, mas o cabelo tá um pouco ressecado, usa a máscara antes do condicionador, desembaraça, deixa agir uns três minutinhos, depois da máscara, aplica o condicionador pra selar cutícula. E pra finalizar, duas opções, ou eu posso usar só esse sprayzinho desembarassante, ou eu posso usar esse creme aqui, que é um finalizador mais cremoso, pra aquele cabelo mais ressecado. Tá bom, gente? Espero que tenha ajudado vocês aí, então, cabelo liso, ou normal, ou ressecado, essa linha vai ser fantástica pra você. Onde é que eu encontro? O link tá na bio, ou na descrição do vídeo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa seu comentário aqui, fala pra mim se você gostou, fala pra mim se você já conhece a linha, se você já usou, tá joia?